Você gosta dessa combinação? Não, eu não achei legal para o vestido. Não? Eu acho que é uma cor mais quente. Sim, vai bem. Eu vou mudar. Tá bom. Minha bambita. E agora? O que aconteceu? É que o Max não apareceu o dia todo, eu não tô sabendo nada dele. De repente, teve um compromisso. Mas ele podia ter me ligado, né? A Antonia e eu te afiçamos. O Max é um perfeito Dom Juan. Nunca conheci uma namorada que durasse mais de dois meses, a não ser a Helena. O Max gostou muito dessa namorada, a Helena? Muito. Muitíssimo. Mas a Helena o traiu. E ele não a perdoou. Bom, eu vou ligar pra minha casa, pra ver se ele ligou pra lá. Até logo, Pepino. Até logo. Sorte, ragazza! Oil Amor Que me hiela a piel como invierno, fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido, y es mejor el vacío que el olvido. Eu prefiro deixarte partir que ser tu prisionero. E não vai para o seu coração. E não vai para o seu coração. Legenda por Sônia Ruberti